Um decreto no Congresso determinando descontos graduais sobre juros e multas de dívidas com o Leão. Esse decreto, o Congresso mudou, isentou tudo. Isentou tudo, só para vocês terem uma ideia. O projeto do governo com essas dívidas visava arrecadar cerca de 11 bilhões de reais. Reduziu para 6 bilhões. Mas, 6, o Congresso mudou tudo. Foi aprovado um novo refis, que é uma espécie de refinanciamento da dívida, que virou muito mais um perdão de dívida. E vocês sabem por que virou mais um perdão de dívida? Porque beneficia deputados e senadores. 81 congressistas tiveram um montante perdoado de 262 milhões de reais. Vocês têm noção do que isso significa? Eles aprovaram um projeto para perdoar a dívida deles. Dívida que não vão pagar mais. E de milhões. Benefício próprio. Os caloteiros sendo protegidos e os bons pagadores sendo punidos. Eu continuo afirmando que no Brasil o poste faz xixi no cachorro. E chega a ser nojento. Chega a causar indignação. Chega a causar indignação. Chega a causar indignação. Chega a causar indignação.